Olá, bem-vindos a mais um Propag Talks, o programa que a gente tem aqui no canal do Propag para falar sobre transformação digital, trazendo pessoas do mercado que participam desse processo, que estão vendo ele acontecer, vivendo ele ali na trajetória profissional. Hoje a gente trouxe a Maresca Tiveron, obrigada por ter vindo, Maresca, seja muito bem-vinda. Você também tem uma atuação forte no debate mais público, de contribuir com conteúdo, e aí recentemente você coordenou, contribuiu com um capítulo como autora para o livro Brasil Fintech, que além de ter debate super relevante para o mercado, ele foi escrito exclusivamente por mulheres, e é um mercado tipicamente associado a uma participação feminina baixa. Então acho que o que motiva você na importância desse tipo de contribuição, de debate público, de ir lá e fazer um livro e colocar essa discussão desse mercado tão relevante para ser conhecida ali para o público, a título de exemplo eu acho um absurdo. Eu na faculdade de economia não ouvi nada de mercado de pagamentos. Eu estava lá durante a abertura do mercado e não aprendi isso. Então eu fui conhecer esse caso de sucesso, assim, de intervenção de regulador, depois com quem publica em debate público, com quem publica livro, quando eu fui trabalhar com isso. E também como que você vê essa questão da participação feminina no mercado financeiro, né? Porque não deveria chamar tanta atenção que o livro é escrito só por mulheres, mas hoje em dia chama. Então acho que comentar um pouquinho esses dois pontos, assim. É, eu vou tentar ser concisa aqui, não é meu forte, o poder de resumo, mas é porque essa pergunta é muito boa, né, Bruno? Não adar, assim, a gente poderia ficar aqui, acho que uma manhã inteira. Mas falando sobre o livro, ele é mais até do que um livro, é um projeto, né, que eu, Gihane e Bianca, a gente coordenou. Ele tem como principal, assim, vontade, objetivo e meta, na verdade, trazer para um centro aqui, né, e de uma maneira didática, como está hoje o panorama financeiro, né, de banco digital, de fintechs, de meios de pagamento, serviços financeiros no Brasil e explorar muito o que nós três acreditamos que é o potencial desse país ainda não explorado nesse segmento, né? Então, esse é, esse foi, assim, o que nos impulsionou a seguir nesse projeto. Sobre o livro, eu acho interessante a sua fala, Brenda, quando você fala, ah, eu fiz Sociedade de Economia e não ouvi nada sobre isso. Você pode imaginar eu em direito, mas, assim, nada, gente, nem parecido com isso. Então, assim, e é por essa razão que eu tinha, na época, pensa, quase 20 anos atrás, de verdade, tá, contava nos dedos de mão quais eram os advogados no Brasil, porque, sei lá, em São Paulo, mas eu acho que no São Paulo deve ser, né, isso a gente está falando de São Paulo, no Brasil, que eram especialistas em meios de pagamento, porque direito mais esse mundo não combina muito mesmo. Então, e não tinha isso na faculdade. Então, quando eu entrou lá na rede, eu era uma jovem advogada, eu nunca esqueço que eu cheguei e falei para a diretora jurídica, né, que era a Ana Lúcia Barros, eu falei para ela, ah, existe algum livro? Porque agora, né, que eu estou entrando nesse mundo de adquirência, né, meios de pagamento, tem um livro que eu posso ler para entender, ela viu, né, ah, querida, não tem nada. A gente sabe o que é que tem uma circulada, vamos sempre autorizando a redicar, a funcionar como, né, câmera de liquidação e compensação. É isso que tem, quer que lê? É uma folha. Ela falou assim, faz o seguinte, você entra aqui, aprende, se você gostar, um dia você escreve. E eu fiquei com isso na cabeça. Porque eu falei, a próxima geração, espero que não tenha que passar, por isso que eu estou passando, que é assim, não tem nada, o Espírito se aprende na massa e no dia a dia. E desde então eu venho participando de livros, né, como eu vinha participando como coautora para trazer esse tema. Então, eu lembro que uma colega minha coordenou um livro lá, já faz alguns anos, que chamava Defeitos da Confivenda, né, ela era coordenadora e foi chamando alguns advogados para escrever um artigo. E ela falou, você quer escrever? Eu falei, quero, sobre chargeback. É um espaço para escrever, Defeitos da Confivenda, eu vou escrever sobre cancelamento de compra em cartão. Porque se tiver um aluno de faculdade que lê esse livro e estiver trabalhando, querendo entender um pouco mais esse mercado, eu vou tentar ser bem didática de como funciona cada um desses fornecedores de serviço até que ele consiga pagar um produto com cartão, né, o que está por trás de tudo isso. Foi a minha primeira, assim, vontade ali, falando nesse mundo. Mas eu sempre tive essa coisa da educação financeira, essa vontade, por isso, acho. E essa coisa de palestra, assim, eu gosto de transmitir conhecimento porque eu acho que é uma maneira que também a gente aprende mais, né, quando a gente compartilha conhecimento, né, a gente também escuta, a gente debate, a gente aprende. E eu acho isso incrível, né, então eu tenho isso, essa coisa acadêmica, talvez, também, acho que perfil, né, e que me custa, como diz meu marido, assim, depois quando chegou a coordenar o livro mesmo, que é diferente de escrever como pautora, que eu fiz isso algumas vezes ao longo dos últimos anos, né, o Pedro Heróis também é um jogador que me convidou para escrever aí numa trilogia muito interessante de banco digital, onde eu escrevi ali sobre temas super importantes desse segmento. Então, sou muito grata a esses convites, mas quando eu fui, né, coordenar mesmo, meu marido falou assim, em que horas? Eu tenho um filho, né, de seis anos, da minha noite já seis? Então, tá, então, boa sorte. E foi, mais ou menos, na minha noite, foi um projeto muito grande e eu estava trabalhando loucamente na empresa durante o dia. Então, e aí vem linkar com essa coisa da mulher, tá, Bruna? Então, a mulher, de fato, ainda, no mundo financeiro, ela ainda é minoria. E aí, fintech, a gente está falando de dois segmentos masculinos. Tem mais homens em quantidades, é fato. Então, tecnologia, tem mais homens interessados nesse segmento e que atuam nesse segmento. Financeiro, ainda tem mais homens. Então, é duplamente masculino. E aí, quando nós três mulheres resolvemos escrever esse livro, a gente falou, a gente não quer que seja o primeiro objetivo do livro. Ah, mulheres, né, um grupo de mulheres, não era esse, assim, ah, o feminismo, não era esse o motivo. Mas a gente falou, não, então, mas vamos nos esforçar, porque nós somos mulheres, para mostrar, através do livro, até de uma mensagem subliminar, não necessariamente a primeira mensagem, mas que existem muitas mulheres muito boas nesse mundo. e a gente escolheu a deles, são mulheres executivas brilhantes, poderosíssimas, diretoras de bancos, fintech, multinacionais, de big techs, né, e que estão falando com propriedade cada uma do seu tema. E não são só advogados, né, são CFOs, né, financeiros, formados em economia, é produto. A gente trouxe uma visão mais ampla mesmo e falamos, por que não fazer isso? Não é nenhum sacrifício. E a gente vai mostrar que não, que é fácil escolher 31, mulheres 40, mulheres que são muito boas naquilo. E aí a vida pessoal da mulher e familiar tira ela desse... Essa pergunta do meu marido, a minha noite é seis, a gente falou, vamos nós entregarmos para elas o espaço, porque elas são executivas, ocupadas pelos filhos para cuidar, e elas buscarem um espaço na agenda para escrever um livro, é sempre mais difícil até do que a maioria dos homens. Então a gente falou, vamos, vamos... Isso foi legal, porque a gente estimulou que a gente ajudasse a trazê-las para esse... Dar luz para o nome delas também nesse projeto, além do que elas já têm, né, na vida delas. Acho que foi mix aí. É muito legal, aquela coisa de... Elas existem, né, se procurar um pouco você acha, não precisa... É, elas só não têm muito tempo de trabalhar o marketing pessoal, vamos ser sinceras, entendeu? Então a gente tentou dar essa mãozinha e elas já são muito grandes e a gente só estava mostrando de uma outra forma, né? Além do dia a dia do trabalho delas, que às vezes acaba ficando mais indoor, né? Mas é incrível, são mulheres incríveis, né? Nossa, Brimaresca, muito obrigada. Acho que aqui, assim, essa última fala é excelente. Aqui no Instituto a gente também acredita muito nessa transmissão de conhecimento, educação financeira, o poder que isso tem, né? Então, enfim, muito obrigada por ter dividido com a gente toda essa história. E aí, né, pessoal, para quem assiste aqui, para continuar vendo novos episódios do Propag Talks, é só se inscrever no canal, ativar o sininho, que teremos mais. Até a próxima. Obrigada, gente. Valeu, gente. Obrigado, Mariette. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.